E aí galera ligada no site da Edifier e no blog Footrock, Charlie Guima aqui de novo, o repórter Footrock com o Woody. E aí Woody, beleza? Opa, tudo certo e você? Tava curtindo a feira aí, tava bem legal, hein? Tá legal pra caramba, né? E falando sobre a feira, a gente tá aqui no stand da Edifier na Expo Music 2017. Como que é o seu relacionamento com a Edifier? A Edifier tem um relacionamento bem de amizade, né? Eu trabalhava no lugar, eles me deram todo o apoio pra minha carreira, né? Pros meus serviços, eu sou muito grato a eles. E o que você usa da Edifier hoje? É um monitor, é isso? Isso, eu uso o R80T, que é mais indicado pra quem quer uma boa sonoridade e quer começar o home studio, né? Legal, então esse modelo da Edifier é bem indicado pra quem tá começando aí. Não, tem um custo-benefício maravilhoso, então procura aí depois. E pra quem não sabe, o Woody, ele é youtuber também, é isso? Isso. Eu faço versões instrumentais de música de animes, de games, também de rock, fusion, MTV, bossa nova. Você pode falar pra galera algum desses que você fez aí, pra ver se eles se lembram? Sim. No meu canal, eu fiz um cover de uma abertura do anime chamado Full Metal Alchemist. Primeira abertura da primeira versão, que se chama Melissa. A Melissa é muito boa, hein? A dele também. Mas, passa pra galera, qual que é o seu canal no YouTube? É só procurar no YouTube, YouTube barra Woody X Guitar. Isso aí, é facinho. YouTube barra Woody X Guitar já era. Achou o nosso amigo aqui, vai se divertir e vai ver o resultado que ele consegue através dos monitores da Edifier. E você, tá curtindo a feira? Bastante, hein? Bastante coisa que tem aqui pra gente ver, hein? Beleza, ó. E só uma coisinha agora, o Woody vai dar um último recado pra você. Venho aqui na feira, visite o estande da Edifier, que tá bem legal, tem bastante produto pra testar e bastante som pra rolar ainda. É isso aí. Então, tamo aqui agora no estande da Edifier, na Expo Music 2017. Eu, o Woody e toda essa galera aqui, você também pode vir. E se não veio, assista agora e vai curtir e vai saber como é que foi e vai ver tudinho que rolou aqui. Isso mesmo, exatamente. Todos os sons, as entrevistas, tudo mais. É isso aí. Valeu, Woody. Brigadão. Muito obrigado, hein?